O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, negou eliminar a policial militar acusado de homicídio motivado por briga entre famílias no município de Floresta, em Pernambuco. A defesa do PM alegou que a prisão foi injusta por estarem ausentes da denúncia, a individualização da conduta em cada um dos réus e o modus operandi, ou seja, a maneira utilizada para agir da suposta ação criminosa. Segundo o processo, a vítima foi morta com um tiro nas costas por um grupo de executores, do qual faziam parte o policial e outros agentes de segurança. O crime ocorreu em frente ao antigo cinema da cidade, após o homem sair do trabalho. No STJ, o policial afirmou ainda que a denúncia só ocorreu após quase sete anos de inquérito e que durante todo esse tempo estava em liberdade. Como medida principal, a defesa requereu no habeas corpus que o tribunal reconheça a inépcia da denúncia e a falta de justa causa para a ação penal. Ao avaliar o caso, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, observou que o habeas corpus foi impetrado contra a decisão que negou eliminar em outro habeas corpus na segunda instância, sem ter havido ainda o julgamento do mérito do processo. O ministro ressaltou que o exame das questões levantadas pela defesa no STJ implicaria supressão de instância, razão pela qual ele negou eliminar. O pedido agora vai ser analisado pela sexta turma em relatoria do ministro Antônio Saldanha Palheiro.